Aí galera, são 3 horas e 31 minutos, 3 e 31 apontando aí o relógio do meu carro, estou saindo nesse exato momento da minha casa, estamos dentro do veículo, vamos trabalhar. Hoje, sexta-feira, última sexta-feira da primeira quinzena de fevereiro. Então aí, quer me acompanhar? Vamos trabalhar junto nesse dia, mostrar para você o vídeo completo do cidadão, ou seja, da minha vida e eu tenho certeza de qualquer outro cidadão brasileiro e imigrantes que vem do Brasil ou de qualquer parte do mundo. Na maioria fazem esse trabalho que eu faço. Uns trabalhando em plataformas, na maioria plataforma com celular na mão, trabalhando em companhias ou aplicativos chamados DoorDash, Uber Eats, Uber Passageiro e Lyft Passageiros. E outras que existem por aí que a gente às vezes nem sabe. Também Amazon, Ebay, Correios. São vários os trabalhos de deliveries, limpezas como eu, de lojas, bares, residências. São muitos que trabalham assim nos Estados Unidos, na maioria. Vamos acompanhar o meu dia, vamos lá. Eu sou o Paulo Mello, vamos nessa. Então, pessoal. Cheguei aqui no local, nessa área aqui. Esse lado aqui que você está vendo aqui, isso aqui, nessa rua aqui, de lá é um cemitério. Passou de cá esse bar. Vou fazer a limpeza desse bar aqui. Já chego aqui, lá de fora, observando. Está fechado, não tem mais ninguém. Já passa das quatro da manhã. Isso aqui é um copo que alguém deixou na madrugada, tomando aquela cervejinha. Aí eu vou, checo. Passo aqui dando uma olhada no sistema. Aqui tem outro copo. Depois eu passo por aqui fazendo aquela limpeza total. Vamos entrar lá dentro, vamos comigo, vamos embora. Acompanha esse dia. Vou mostrar para você aqui como é que funciona o nosso trabalho como imigrante e um trabalhador comum nos Estados Unidos. Está valendo. Conto com você. E se gostar do vídeo, deixe aqui o seu comentário, o joinha. Me acompanha. Seja um seguidor aqui nas minhas redes sociais. Primeira coisa, quando abro aqui as portas, aberto as portas, para me adentrar, vou ligando as luzes do estabelecimento para checar aqui dentro como está. Essas cadeiras aqui, todas desorganizadas, foram de lugares. Essa mesa suja, tudo. Isso aqui tudo nós vamos colocar no lugar. Vamos fazer uma varredura total. e vem com um pano que nós ligamos essas luzes. É um excelente bar, um lindo, maravilhoso lugar. É um bar bastante antigo, de famílias. Aí fica o shopping e tal. Aqui é uma mesa de bilar. Vou pegando essas peças assim que estão fora do lugar. E vou trazendo e colocando no lugar. Vou começando a organizar, na verdade. Papéis. Aqui tenho os banheiros. Primeiro vamos ali ligar a chave geral. Olha como é que fica. O cara vendeu. Está aí dentro do lixo, as garrafas. Essas aqui são levadas lá para o container lá fora. Uma caixa de lixos. Uma outra segunda caixa de lixo. Aqui uma terceira caixa de lixo. Gelo. Gelo. Aqui é o barzinho que o cara usa aqui. A cachaça, tudo aí, olha. É um barzinho granfino, cara. Essas caixas aqui, eu vou desmanchar todas essas caixas. Faço um só pacote e levo para... E coloco lá no... Lá fora. Essas mesas foram do lugar, cadeiras. Isso aqui a gente vai... Vai dar um trato aqui, olha. Observa que essas cadeiras estão de cá. Terminando, eu passo elas para esse lado aqui, que é o lado do cliente. E é isso aí. Estamos começando. Ah, tem dois banheiros. Esse aqui é um e um outro banheiro. Lado de fora. Esse banheiro aqui é de mulheres. Aquelas que gostam de tomar a sua cervejinha. Olha o tanto de papel de mão. Aqui eles usam papel, mas jogam esses papéis aí dentro. Aí o pessoal, à noite, tomando aquela cervejinha, não vê nem o que faz, né? Olha o tanto de papel, lixo no chão. Isso aí eu venho com um objeto aí e faço a limpeza geral disso aí. Vamos lá. Vamos começar? Vamos lá. Então pessoal, já começamos a organizar. Você pode ver que as mesas, as mesas e cadeiras já estão todas nos seus devidos lugares. A gente segue esse padrão aqui, aquela linda, eu vou chegar um pouco para cá, tem que fazer um serviço profissional. Entendeu? O melhor de mim. Essas mesas ainda estão sujas, vou passar o produto nelas e pode ver que já não tem lixos mais aqui. Nenhuma varredura total, total aqui. Ainda falta passar o tal de mope, que chamamos no Brasil de pano. Passar o pano molhado por aqui. Imagina passar o pano molhado aqui nesse piso, olha a cor dele. Sem você fazer uma varredura total. Vai ficar tudo aquilo ali, ó. Misturado com o pano que você vai passar no chão. Não pode. Senão o chão vai apresentar que passou um pano molhado em cima do sujo. Não se faz isso. Tem que fazer uma varredura total e tirar isso aqui, ó. Que vem pelos pés das pessoas que frequentam o bar durante a noite. Isso eu fiz somente nessa parte aqui. Ainda tem a outra de lá, onde fica o balcão. Vamos lá? Vamos começar lá? Então, certo de que eu dei a varredura total, arranquei todo o lixo, toda a poeira daqui do chão. Falta mope. E colocar as cadeiras no lugar. Sacado todo as caixas de lixos ali. Tem esse montante aqui de caixas de papelão, também para levar. Está aí separado porque o lugar é separado. E essas caixas para jogar fora o lixo e trocarem esses plásticos, chamado bag, sacolas de lixo. Jogar tudo fora, trocar. Já fiz uma varredura total aqui, que é uma outra parte, onde os clientes sentam para tomar aquela cervejinha e bater o papo. E esse é o segundo banheiro, que é o banheiro dos homens. Também já tirei todo o lixo. Falta lavar tudo e deixar nos conformes. Vamos lá jogar esses lixos? Então, pessoal, certo de que tirei todas as caixas lá de dentro. Vou trazer para o container. Vou jogar todas essas caixas nesse container. Está ainda noite. Cinco horas e alguns minutos. Esse é o trabalho do brasileiro, dia a dia. Só, só. Começa quatro da manhã. Aliás, saí um pouco antes das quatro da minha casa. Aqui eu tenho uma técnica para ficar mais fácil, porque aqui tem essas tampas. Fica difícil para jogar essas coisas todas lá dentro. Aí, eu venho aqui. Pego esse. Assim. Essa coisa aqui, olha. E põe na tampa aqui do container. Do lixo. Levanto, levanto. Um pouco com dificuldade, mas consigo. Venho nas caixas. Amarro todas as bocas da caixa. Para ter certeza que esse lixo não vai desmanchar lá dentro. Que mais tarde, vem o caminhão para fazer a coleta. E se não estiver certinho, eles não vão fazer essa coleta. É melhor trabalhar direito para não ter dois trabalhos, né? Faz um só. Agorinha nós vamos voltar para lá, passar o mope, terminar o serviço e ir para o próximo. Vamos lá? E aí pessoal, agora partimos aqui. Chegamos lá no lado do mope. Olha como é que fica o piso. Essa foi a primeira parte. Vou mostrar para você aqui o mope. Vou usar ele na segunda parte aqui, olha. Esse é o mope que nós chamamos aí do... Passa o pano no chão. Mope. Chamamos de mope aqui, nesse nosso trabalho. Falou então? Vamos fazer aqui agora? Vai ver como vai ficar. Vamos lá. Aí pessoal, depois do mope, vê que aquela cor fosco sumiu. Por quê? Porque era um pó, um pó que senta no piso. Então esse piso é importante. Dar aquela varredura geral e depois passar o mope com aquele líquido ali. Aí fica assim, olha. Totalmente demais, né? Super organizado, pronto para abrir as portas e vender a bebida de preferência do cliente. Checado certo de que troquei todas essas bags, todos os containers que aqui tem, ali tem. Lá também, lá no cantinho, lá no outro canto ali. Isso é por ler, obrigado. O cliente já tem as bagas e as caixas tudo pertinho para ele jogar os vasilhames dele. Bebida que ele vai consumir. Banheiro super lipo. Papéis de toalha, tudo trocado. Papel higiênico. Papel de vaso. Tudo isso tem aqui. E aqui também terminado, passado o VECA, apaguei a luz já para economizar energia. Essas cadeiras que estavam todas por aqui, no início, se você voltar o vídeo aí você vai ver. Está tudo organizadinho aí, tem que mostrar um serviço o melhor de você. Porque você tem que ser profissional naquilo que você faz. E tem que tentar buscar fazer e alcançar, buscar alcançar 100% de qualidade. Você tem que prestar um bom serviço para o seu cliente. Quando ele olha no chão, não vê um cisquinho sequer. Nada, 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 nada. Tudo muito bem feito. É isso aí, galera. Essa foi mais uma madrugada juntos aqui, em San Francisco, Califórnia, limpando um bar. Veja os vídeos a seguir e deixa aí o seu comentário. Seu comentário aqui nos vídeos vai me colocar feliz. Faça pergunta do que você quiser saber nos Estados Unidos sobre o nosso trabalho e sobre a vida de um imigrante que vive nos Estados Unidos. Conto com você, mete o dedo aí, mete o dedo no sininho. Me acompanha, acompanha o Paulo, tá bom? Paulo Monteiro, mas pode me chamar de amigo. Tamo junto!